A história do entretenimento é marcada por famosos e talentos brilhantes que nos deixaram precocemente em pleno auge de suas carreiras. Essas estrelas, embora tenham partido cedo demais, deixaram um legado. Nesse vídeo, você vai conhecer 6 famosos moçambicanos que morreram com menos de 30 anos. O músico moçambicano, Richard Suleimani possuía uma grande legião de fãs apaixonados. Ele iniciou a sua carreira em 2010, mas ficou popular em 2012, quando lançou a sua música de sucesso, Vou Cuidar de Ti. No mesmo ano, o cantor foi esfaqueado e ficou internado no hospital por um tempo. Foi vítima de esfaqueamento, vendo a sua vida e carreira por um fio, tendo sido internado em estado grave no Hospital Central de Maputo, onde recebeu total apoio de familiares, colegas e público em geral. Ainda em 2012, após a recuperação, lançou uma música intitulada Todo Meu Amor, em forma de agradecimento a todo o que lhe apoiaram naquele momento difícil da sua vida. Ele deu continuidade à sua carreira. Tudo ia muito bem. O cantor estava passando os melhores momentos da sua carreira, mas ele perdeu a vida, no dia 6 de abril de 2014, num acidente de viação, ele tinha apenas 24 anos. Digamos que, ele teve mais ou menos 4 anos de carreira, e lançou poucas músicas, e deixou a filha com poucos meses de vida. Jackson foi um dos 4 membros do grupo Sweet Boys, fundado em 2006. Os garotos começaram a carreira como bailarinos. Em 2010, o grupo lançou a sua primeira música. Desde então, o grupo começou a fazer sucesso. Jackson participava em todos os trabalhos que o grupo fazia. Porém, ele acabou caindo no mundo das drogas, e tudo mudou. Jackson, que era um jovem calmo, passou a ser muito violento. Devido ao seu consumo excessivo de drogas, ele chegou a bater na própria mãe. A família e amigos do Jackson tentaram ajudar, mas nada adiantava. Ele fazia os tratamentos, mas ele retornava a consumir. No dia 4 de fevereiro de 2015, cansado de tudo aquilo, Jackson usou a corda para tirar a sua própria vida. Ele tinha apenas 26 anos de idade. Fetlar é uma artista que não podia ficar fora da lista. Ela é uma lenda de hip-rap moçambicano. Um dos seus sucessos é a música Raciona, que chegou a vencer o prêmio de melhor música em 2005, no Hip-Hap Time. Infelizmente, ela partiu muito cedo também. No dia 8 de outubro de 2007, foi vítima de esfaqueamento durante uma tentativa de roubo do seu celular por parte de Gatunos e Maputo. Fetlara também fez poucas músicas. Faleceu com apenas 24 anos de idade. Sou uma modelo, sou empreendedora, sou estudante, vou terminar o meu último ano de faculdade. Essa é a Alicia. Alicia Adams faleceu no dia 8 de novembro de 2020 com apenas 25 anos. Ela era uma modelo e influencer moçambicana. Ela chamava atenção pela sua beleza. A Socialite, cheia de sonhos, foi vítima de um acidente fatal de carro no trajeto. Projeto da saída de uma discoteca. Ela e seus dois amigos, Jinin Bi e Moana, morreram no local. Ela e a Moana morreram queimadas dentro do carro. Shonil foi uma das fundadoras da grande banda Projeto Mabulu, ao lado de Chiquito, Antônio Marcos e Lisboa Matavelli. Sendo a Shonil a única mulher da banda. A banda fez muito sucesso. Shonil era corista e interprete, tendo participado em quatro digressões na Europa, escalando entre outros países. A cantora fez parte do projeto até 2003, quando decidiu partir para uma carreira a solo. Um tempo depois, a cantora foi diagnosticada com tumor no cérebro. A cirurgia foi feita na África do Sul. Os médicos chegaram a considerar a operação um sucesso. Nada fazia prever que a cantora voltaria a ter uma recaída. Entretanto, algumas semanas depois, foi detectado mais um tumor na mesma região do cérebro, fato que a levaria novamente ao leito hospitalar, mas dessa vez em estado crítico. Ela faleceu no dia 18 de setembro de 2007, com apenas 27 anos de idade. Queta de Jesus foi uma das apresentadoras mais queridas em Moçambique. Boa tarde, é assim que entramos na sua casa, foi mais de uma tarde de muita alegria, muita felicidade. Ela foi eleita em 2012, pela internet, como uma das dez mulheres mais lindas de Moçambique. Ela foi também a esposa de Valdemiro José, com quem teve o seu único filho. No dia 1 de fevereiro de 2013, a jovem apresentadora faleceu, após de ser internada no dia anterior em estado grave. A apresentadora faleceu tão jovem, com apenas 28 anos. Esse foi o vídeo de hoje, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho